E um estudo mostra que cerca de 75% dos adultos atendidos pelo Bolsa Família trabalham. Além disso, mais de 650 mil beneficiários já receberam cursos de qualificação profissional. O programa Bolsa Família ajudou a retirar a brasiliense Edijanes Araújo da condição de vulnerabilidade social. Com a ajuda do benefício, Edijanes conseguiu melhorar a situação. Agora, ela faz curso de massoterapia pelo Pronatec. Já venho estagiando, já venho fazendo ações móveis pelo próprio Senac. E a gente vem aprendendo, a gente aprende tanto massagens orientais quanto ocidentais. E é tudo de bom. Como Edijanes, muitos beneficiários do Bolsa Família estão tendo mais oportunidades de ingressar no mercado de trabalho. De acordo com o governo federal, quase 75% dos adultos que fazem parte do programa Bolsa Família trabalham. Além disso, cerca de 650 mil beneficiários do programa já tiveram acesso a cursos profissionalizantes pelo Pronatec. Os cursos de qualificação profissional, que são hoje ofertados em muitos municípios no Brasil, quase 2 mil municípios, Nós estamos com 650 mil trabalhadores do Bolsa Família que fizeram curso de qualificação profissional, batemos todas as nossas metas e, portanto, estamos aqui comprovando que a oferta de oportunidades é o que a população quer. Além do Pronatec, há outras opções para ajudar no acesso dos beneficiários ao mercado de trabalho. Com as oportunidades que estão sendo ofertadas de microcrédito, de organização desses trabalhadores em cooperativas, de microempreendedor individual, nós vemos que essa população está conseguindo ter uma inserção melhor no mercado de trabalho. Quebrando um grande mito, que é de que o Bolsa Família levava a população a não trabalhar. Todas as nossas pesquisas mostram o contrário. A população trabalha, quer trabalhar mais, o Bolsa Família tem ajudado essas crianças a estar em sala de aula, reduzido a desnutrição infantil, reduzido a mortalidade infantil e, portanto, ganha o Brasil e ganham todos. O programa Bolsa Família está completando 10 anos, realizando encontros para avaliar os avanços, os efeitos e os desafios do programa de transferência de renda.